Olá, criançada! Olá, Leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá, gente! Olá, pessoal! Hoje, Tia Lê trouxe uma história bem diferente pra vocês, né, Leiturinha? Isso mesmo! Mas, pra gente conhecer essa nova história que Tia Lê trouxe, vamos ouvir aquela música, né, Leiturinha? Vamos lá! Vamos lá, vai começar Tia Lê a história agora vai contar Vamos lá Preste atenção Que jamais ela vai sair do seu coração Que jamais ela vai sair do seu coração Que legal, crianças! Leiturinha! Linda, 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 linda! Ah, o que é tão lindo, Leiturinha? A música E a senhora, Tia Lê Leiturinha, tu viu como Tia Lê tá bonita hoje? Linda, 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 linda! Ah, Tia Lê tá se achando tão bonita, crianças! Não é isso? Tá parecendo a princesa da Belia Pera Ah, entendi! A princesa, né? Mas aí faltava coroa pra Tia Lê, pra ser a princesa É, Tia Lê Né? Mas deixa assim mesmo sem coroa, né, Leiturinha? É, é Vamos pra nossa história que é melhor, não é isso? Tá, certo! E hoje, Tia Lê trouxe um livro bem legal Olha só, criançada! E a nossa história de hoje é a formiguinha e a neve Olha como essa história é bem legal, hein, Leiturinha? Então vamos ouvir o que a Lê hoje trouxe, ó Ah, tu tá com o que, Leiturinha? Tô com frio Por causa da neve Essa leiturinha, por causa da neve, Leiturinha? Tu já tá com frio Ah, então vamos lá pra nossa história, certo? Vamos lá Então olha só, criança A história de hoje é a formiguinha e a... Neve Neve Certa vez, criança A formiga ficou presa na neve Isso mesmo Ficou com seus peizinhos presos E ela disse Oh, neve Tu que és tão forte Que prende os meus pés Solta os meus peizinhos Será que a neve vai obedecer? A neve A neve Fala que não é tão forte, criança Pois o sol A derrete, crianças É verdade É verdade É isso? Então, crianças A formiguinha Foi falar com o sol Oh, sol Oh, sol Tu que és tão forte Oh, sol Que derrete a neve Que os meus peizinhos Prende Solta-me Oh, sol Disse que não era tão forte Disse que a parede era mais forte Vê só Tá te vendo a leiturinha? A parede A parede Mais forte que o sol Mais forte que o sol Porque quando a gente tá dentro de casa com a parede O sol consegue bater na gente? Não Não, né? Então a parede é mais forte que o? Sol Que o sol É bem Não é isso? Uhum Aí a formiguinha vai lanta a parede Tu na parede Você que é tão forte Tá vendo? Que derrete a neve Oh Solta aqui meus peizinhos Aí a parede, leiturinha Diz que não é tão forte Não? Não Pois o rato Ah, meu Deus do céu Me fura Já vem rato de novo Já vem rato de novo Ah, eu vou chamar o gato de bota Ah, eu vou chamar o gato de bota A formiguinha Vai falar com o rato Tu vai chamar quem, leiturinha? Quem tinha leu, viu? O gato de bota Ah, mas o gato ficou lá na outra história, né? Essa não vai ter o gato Será que vai ter um gato? Não sei Vamos ver, né? Então a formiga Então a formiga Me come Me come Viu só? Então a formiguinha vai conversar com o rato Com o gato E pede pra que o gato solte seus pezinhos E o gato novamente diz que não é tão forte Não sou tão forte Porque tem o cão que é mais forte, que morde o gato Ah, meu Deus, é verdade É verdade? É Aí a formiguinha vai novamente tentar falar com o cão Cão, tu que é forte Cão, tu que é tão forte Que mata o gato Isso Que mata o rato Que enroia a parede A parede que prende o sol Isso O sol que derrete a neve Isso mesmo, leiturinha Mas o cão fala que não é tão forte Não Não Porque tem o pau que bate no cão Então o pau é mais forte que o cão Vai dona formiguinha falar com o pau O que será que o pau vai dizer? Que ele não é forte Isso mesmo Que ele não é forte, criança Pois vem o fogo E queima o pau Oh, meu Deus Vejam só, criançada Ah Isso Mas tem uma coisa que apaga o fogo Será? Tem E tu sabe o que é? Sei sim É o quê? O bombeiro Ah, o bombeiro, né? Mas aqui na nossa história, criança O fogo diz que não é tão forte Não pode soltar o pé da formiguinha Porque vem a água E apaga o fogo Ah, é verdade É isso, leiturinha? A água é mais forte que o fogo Isso mesmo, criançada Então a água vai soltar A água vai soltar? Vai não Não vai Nesse momento que a formiga pede pra água Soltar o seu pezinho A água diz Que não é tão forte, crianças Pois vem o boi E bebe a água E aí? O que será que vai acontecer? Não vai aparecer ninguém, crianças Pra soltar o pé da formiguinha O boi O boi também não vai soltar Mas meu Deus do céu Não vai, criançada Sabe por quê? O quê? Ele diz que mais forte que o boi É um homem, criança Um homem que domina O boi O boi Mas será Que O homem vai soltar Leiturinha, o pé da formiguinha Vai não Será que vai? Porque tem alguém que é mais forte que o homem E quem será que é mais forte que o homem? A mulher Não, dona leiturinha A mulher é mais forte que o homem Nada disso, dona leiturinha Na nossa história Mais forte que o homem É Deus, leiturinha Isso mesmo, Deus, criança Ele é mais forte que todos Essas personagens que passou aqui E tudo De todo mundo E no mesmo instante Os raios Caíram sobre a neve E Deus Derreteu A neve que estava presa ao pé da formiguinha Crianças E a formiguinha Tem pra vocês Tu não sabe, leiturinha? Não Ah Uma sugestão de leitura pra vocês, criança Isso, leiturinha O livro é o guardião da folia Olha que legal A folia de carnaval Isso mesmo, leiturinha Ah, isso é muito mês de fevereiro Isso Mês que a gente comemora o carnaval É, mas só Que este ano, não é isso, leiturinha? Não teremos carnaval, não é isso, leiturinha? Porque o coronavírus está aí, né, criançada? É verdade E nós temos que nos proteger E vamos se vacinar E todo mundo vacinado, não é isso, leiturinha? Mas o nosso carnaval este ano vai ser online, tá, criançada? Então, como sugestão pra leitura Pra vocês que estão em casa Que vão ficar aí nesse período de carnaval Tia, leiturinha Deixa pra vocês esse livro Ele é bem legal Ele tem muitas figuras lindas pra vocês lerem Coloridas Tá certo, criança? Então, o guardião da folia De Rogério Andrade Barbosa, né, leiturinha? Exatamente E ilustração de Jó Oliveira Tá certo, gente? E a editora é a FTD Tá, criançada? Então, corre lá Pede pra mamãe Pede pro papai Este livro, tá? Pra você estar lendo Né, leiturinha? Ou outros, né, tia Lê? Ou outros, tá? O importante é estar sempre lendo Isso, esse é o mais importante Tá certo, criançada? Exatamente Sempre tá lendo Né, isso, leiturinha? Exato Quando a gente lê A gente viaja Isso, viaja Aprende muita coisa Isso mesmo Então, ó, criançada Um beijo No coração de todos vocês Né, leiturinha? Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Com sabor de quê, leiturinha? De chocolate Com sabor de chocolate Tá, gente? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma